Na região de Caratinga, três pessoas foram presas durante a operação da Polícia Militar de Meio Ambiente, desencadeada nesta terça-feira. O objetivo da ação é prevenir e combater crimes em frações ambientais. Exatamente. Denúncias anônimas levaram os policiais até a zona rural de Caratinga, onde eles conseguiram prender dois suspeitos. No endereço ligado a eles, foram apreendidas munições e também duas armas de fogo, reconhecidas por serem utilizadas na caça de animais silvestres. Além disso, sete redes de pesca também foram recolhidas porque são proibidas. O terceiro suspeito foi preso por cometer o crime de manter em cativeiro cinco pássaros da fauna silvestre. As aves ficaram sob cuidados dos policiais. Um quarto suspeito foi autuado também por cometer o crime de desmatamento do bioma da Mata Atlântica de Caratinga. Ou seja, uma operação exitosa, três homens presos, duas armas de fogo, munições e um suspeito autuado. Recebeu uma multa pelo crime de desmatamento. Isso tudo aconteceu na cidade de Caratinga, Nicomédi? É, tá aí ó, quer desmatar aí, quer cometer crime contra o meio ambiente, a polícia tá em cima, pra todo lado.